Rapaziada, é o seguinte, antes do vídeo começar eu só queria avisar pra vocês que o nosso grupo do Roblox tem novas roupas no catálogo dele pra vocês comprarem Lá tem várias roupas de personagens animes, então caso você queira comprar alguma, mano, vai lá e eu vou tentar sempre manter a loja atualizada Então, mano, é isso aí, fiquem com o vídeo Galera, tamo aqui pra mostrar uma coisa de atualização do Shindow Life, né? O Shindow Life atualizou ontem e veio aqui algumas coisas novas Não muita coisa nova, né? Porque, bom, o Shindow Life tem todo ligado, mas enfim Veio o novo modo de jogo que é meio que uma guerra ninja contra as bijus E eu acho interessante, porque biju é a coisa que eu sempre mais gostei do Shindow Life E agora tem uma guerra ninja contra elas, então eu vou meio que testar esse novo modo aqui Infelizmente o modo é solo, eu não gosto de fazer vídeo solo, eu acho que vocês também não gostam muito de assistir Mas vamos ver como é que é esse novo modo aqui e vamos lá, mano, ir pro vídeo aqui, né? Seguinte, pra ir pra lá tem que apertar L pra ativar aqui esse menu Vem aqui em My Mission e clicar aqui em Complete Great Shindow War Aí eu cliquei em Go e espero 30 anos, vai demorar? Vai, mano, eu sou teleportado, relax Galera, tamo aqui já no modo, né, mano, é o seguinte, a gente tá aqui nesse mapa E eu já troquei aqui algumas coisas pra gente poder testar, né, mano Porque é o seguinte, o método de espancar biju agora não é mais dano em área Não é mais Iron Sand e tal Mas por ter muito inimigo em volta, eu vou usar métodos de dano em área Porém, o método de espancar biju hoje em dia é outro, galera O método de espancar biju hoje em dia é dano explosivo Ou seja, muito dano em um bicho só Ou seja, hoje a gente vai fazer aqui, ó Vamos primeiro no Shukaku, vamos tentar derrotar aqui o Shukaku E vamos lá, mano, ó, vamos lá E toma, Shukaku, toma Toma aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá bom, deixa eu vir aqui, ó Pelo menos o Static me disse isso, né, eu vou botar a fé no que ele disse Static é muito do jogo, tá bom Deixa eu sair daqui, meu Deus Tá, mano, eu não tô sempre fazendo nada aqui direito Então deixa eu vir aqui, ó, tirar esses demôniozinhos daqui de mim Meu Deus, mano, sai! Vamos vir aqui, ó, fiquei imune, beleza, tá bom Roubei vida, chakra, MD Perfeito, tá, o que eu preciso fazer agora é o seguinte, ó Preciso vir aqui e vazar ali de perto do Shukaku, né Eu acho que não funciona muito bem a ideia que eu tava com mil mãos Vou usar a Kurama mesmo, minha ideia vai ser expande ataque Minha ideia vai ser expande ataque Eu ainda não tenho os 6 caminhos, né, preciso de 1700, eu não tô com 1700 Então vamos vir nesse modo aqui mesmo, vai Vamos vir aqui, ó Ó Mil... é 3... é 30... não, é 3 milhões, é 3 milhões, tá, vai Vamos vir aqui onde a gente tá atacado aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desenho é acerrado Nossa, mano, eu vou dar muito pouco dano nela, véi Vou dar muito, muito pouco dano nela, véi Sinceramente Pior que eu percebi isso, véi Que o Static falou Realmente, esse daqui não tá dando mais tanto dano que nem dava antes nela, véi E eu buguei aqui, tá O que que eu vou fazer então? Já que essa abordagem aqui tá dando certo Eu vou primeiro eliminar todos os inimigos de volta Depois eu vou voltar aqui e derrotar o Shukaku, né, mano Então vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui primeiro Derrotou todo mundo? Derrotou? Ou não? Não Tá Vamos vir aqui, ó Agora derrotou todo mundo aqui Ah, derrotou sim É bug visual, eu acho Acho que é bug visual Vamos ver, ó Vamos vir aqui Perfeito Tá, vamos lá, vamos lá O que que eu vou fazer então? Já que não tá funcionando muito minha tática Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou vir aqui Vou tentar ativar Cadê, ó É, eu preciso Não, Ninja Turtles, Ninja Turtles Eu tô no lugar errado aqui, ó Isso aqui, ó Pronto, beleza Deixa eu vir aqui nesses caras E Beleza Derrotei um Tá, eu preciso de Chakra Pra pegar Chakra Eu vou precisar correr Juntar aqui todos os bichos O mais rápido possível Beleza Vamos vir aqui, ó Dar todo mundo aqui, ó E Vambora Vambora, vambora Beleza Roubei meio que o Chakra deles E Ó Vai embora Perfeito Vou fazer isso aqui, ó Vou morrer E Tá bom, aquele ali Vou morrer já Eu preciso derrotar depois As bijus, mano As bijus vai ser um grande problema Pra mim, véi Cara, o bicho tá te respawnando, véi O bicho tá respawnando Impressão minha, véi A gente vai respawnando um problema Aí realmente é um problema Boa, juntou os dois aqui Vai embora Deixa eu carregar meu Chakra Mano do céu Mano do céu Sai daqui, mano Sai daqui, bicho Tá sacanagem, né, véi Tá sacanagem comigo já, mano Seja sacanagem comigo já, mano É Derrotar a bijus vai ser difícil Porque a abordagem agora é diferente, né, mano Deixa eu pegar esses bichos aqui Vou dar mais aqui pro aperto Vamos lá, deixa eu jogar aqui, ó Vamos Explodir o chão aqui Já era um send E Tá, não foi Deixa eu ver, ó Vou jogar aqui o raio encheu de quem? Foi Tá, foi Vamos jogar aqui agora Fazer engan Vamos jogar aqui agora com o nai Vai Meu Deus Tá Foi Beleza Vou continuar aqui Vou continuar aqui Falta 16 Vou tentar levar esse aqui perto da biju agora, mano Vou tentar levar as perto da biju Perto da matatabe, né, mano Vai ser um bom método de derrotar todo mundo, né, mano Acho que aqui é um bom método de derrotar todo mundo Vamos ver, ó Tá bom Vamos lá, ó Vamos ver Agora Acho que eu meio que limpei a barra já Vamos jogar aqui, ó Tudo isso pra explodir tudo E beleza Tá bom, falta dois Eu não tenho ideia de onde tem esses dois aqui Só sei onde tá as biju Então Meio que agora é a hora Agora é a hora Vamos lá Toma Vamos lá, mano Vamos lá Vamos tentar derrotar Ah, dois É justamente as biju, mano Entendi Dois é justamente as biju Tá, vamos vir aqui, ó Vamos atacar ela Por que ela não tá sendo atacada? Por que ela não é atacada, mano? Calma aí, ó Tá Agora Pelo que eu vi Pegar a chakra não vai funcionar Pegar a chakra com ela não vai funcionar Então, o que eu vou fazer? Vou carregar minha energia aqui Eu tô nível 1000 Eu tô nível 1000, tá Deixa eu vir aqui agora Sai do manto da Kurama Sai do manto da Kurama Cadê, ó Sai E vou entrar no manto 10 caudas Agora o jogo vai começar Vamos vir aqui e jogar Uma terraça do Itachi Bugue embaixo da terra Não dá nada não Vamos ver aqui, ó Já sai daqui Vamos lá, vamos lá Ela tá com 2 milhões, tá Vamos ver, ó Dá pra roubar a chakra dela? Acho que não Acho que não dá pra roubar não Tá, ok Vamos vir aqui, ó Ela é cauteria Ela é cauteria Nossa, ela tá cauterando todo o número de ataques, mano Tá bom Vamos vir aqui Vamos tentar Ativar isso E vambora, galera Vambora, ó Deixa eu vir aqui, ó Vou jogar isso aqui, ó Vou jogar 1000 mãos nela Não tinha como jogar isso aqui Toma, Shikaku Tá Nossa, mano Pior que realmente, véi Mesmo 1000 mãos Não tá dando muito dano, véi Não tá dando realmente muito dano, véi Ó Vamos vir aqui, ó Tentar agora tomar a poçãozinha aqui, ó Toma a poção Perfeito, tá Vamos lá, vem Vem, bichão Vem, bichão Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ir Jogar uma terraça Ah, mano Não foi, não foi Tá, corre Ah, depois aqui ainda tem uma tatabe, mano Ainda tem uma tatabe, mano Vamos lá Tem que derrotar outro, mano Eu gostava muito mais de derrotar biju quando era fácil Sinceramente, véi Quando era fácil eu gostava, mano Quando era fácil eu gostava de derrotar biju, mano Hoje em dia tá meio chato pra mim, véi Nossa, mano Nossa, mas tá muito demorado, mano Galera, sério Eu tô quase desistindo disso aqui, mano É muito tempo pra eu pegar sozinho E as bijus tão insuportáveis de lutar contra ela de agora Porque, tipo, elas ficam me dando esse daninho Que me deixam andar direito Fora também que elas, tipo Não são mais tão rápidas de derrotar Eu, tipo, não tô gostando mais de derrotar as biju Tá demorando muito Tá me enchendo o saco já De tanto lutar contra ela, mano Eu gostava muito mais de derrotar ela normal, véi Sinceramente Gostava muito mais de derrotar ela normalmente, véi Assim tá enchendo o saco, véi Ó Vamos ver, ó Vou jogar aqui, ó Várias gogodama nela, né Acho que essa aqui é uma gogodama Mano, a hitbox ela ter trocado foi a pior coisa pra mim, mano Gostava muito mais das bijus Quando, tipo, a hitbox ela era normal, trado Tipo, normal não Quando ela era, tipo, meio bugada Era bem melhor Agora tá meio estranho Não tá meio estranho, não Tá normal, né Só que É chato Porque Ela demora pra morrer agora, mano Demora muito pra morrer Tá Vamos carregar aqui meu chakra Vamos ver aqui, ó E Vamos lá, mano Vamos lá Eu vou ir, ó Eu não vou tomar poção Eu vou ir até onde eu morrer, véi Se eu morrer, eu desisto, mano Porque, tipo, realmente, mano Eu tô sem paciência com isso aqui, mano Eu tô muito sem paciência com isso aqui, véi Vamos ver, ó 1.500, tá Vamos ver aqui, ó Jogar pedrada nela Quem diria Iron sand lava não serve mais pra isso, véi Ó Nossa, agora tô apanhando Agora tô apanhando pra ela Nossa, não É uma bijinha muito chata de enfrentar assim, véi Era muito mais legal quando ela demorava, véi Quando ela demorava, não Quando ela morria rápido, mano Ó Deixa eu ver isso aqui, ó Tá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Rasengan Rasengan não É, é um Odon Rasengan, na verdade Vai Vamos lá, vamos jogar aqui, ó Rasen Shuriken Não foi nada Não Hitbox bugada, mano Meu Deus, véi Ô, Hitbox Tá Olha isso, mano Vamos pegar a Hitbox de novo, mano Vai Vamos ver aqui, ó Dá muito pouco dano nas coisas, mano As coisas são muito pouco dano nela, véi Vai Eu acho que eu vou desistir, mano É dessa aqui que eu acho que eu vou desistir, mesmo Dessa aqui que eu acho que eu vou desistir Um milhão e duzentos Tá, eu desisto, mano Não vai demorar muito pra derrotar esse bicho aqui Eu não tô com paciência pra isso, não Enfim Esse aqui é o novo modo Eu não sei se eu combinar com mais algum amigo Acho que sozinho, por enquanto É o jeito que eu tentei Foi no jeito que eu consegui E foi jogar sozinho Eu tentei com meu amigo E não foi Então, é Se alguém descobrir como faz pra jogar com os amigos aqui Comenta aí que eu tento fazer uma parte desse vídeo aqui Jogando com a galera Pra facilitar mais minha vida, né Porque sozinho vai demorar meio século Eu não tô contando paciência pra isso, não Enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então, até o próximo vídeo E fala Transcrição e Legendas por Quintena Coelho